E aí galera do Tecle, hoje nós vamos fazer a comparação entre dois celulares campeões de vendas que são os LG K10 e o LG K8 Você vai encontrar os dois aí nas lojas do varejo e vai ficar na dúvida, qual que eu levo, esse ou aquele? Nós vamos tirar a dúvida para você agora Anota aí, primeiro, os dois são dual chip, os dois são nano sim, ou seja, aquele chip bem pequenininho Tem praticamente o mesmo tamanho, eles tem praticamente o mesmo estilo, o desenho deles é muito parecido Com uma diferença para o K10 que ele é um pouco mais arredondado nas pontas do que o K8 Basicamente as diferenças deles são em relação a medidas A tela do K10 ocupa um espaço um pouquinho maior do que o K8 O K8 tem 5 polegadas, enquanto que o K10 tem 5,3 polegadas São 14,6 cm para o K10, 14,4 cm para o K8 Então a diferença é pequena de peso também, 3 gramas de diferença de um para o outro praticamente A finura também, eles são finos, 8,8 mm para o K10, 8,7 para o K8 Olha só a diferença muito pequena realmente Rádio, os dois tem rádio FM Os dois fazem vídeo em Full HD, os dois estão atualizados para o Marshmallow 6.0 Aí vem uma diferença com relação ao processador Bom, o K10 é um octa-core MediaTek 6753, é um octa-core com 4 núcleos rodando a 1.3 e 4 núcleos rodando a 1.1 E no K8, ele é um MediaTek também, 6735, MediaTek inferior Só que é um quad-core, não é um octa-core É um quad-core rodando a 1.3 GHz Então ele é um pouquinho menos potente, vamos dizer assim, que o K10 Que tem um recurso um pouco maior para a economia de energia, inclusive A câmera do K10 é de 13 megapixels, a do K8 é de 8, lembra de 8? K8, 8 megapixels A câmera frontal do K10 tem 8 megapixels, enquanto que a câmera frontal do K8 tem 5 megapixels Então está aí uma outra diferença com relação à câmera também Os dois filmam em Full HD, como eu já havia dito E a resolução da filmadora frontal também em Full HD para os dois A capacidade de memória interna também dos dois é de 16 GB Isso é bacana porque ele tem um espacinho razoável, mínimo hoje, para boa parte dos smartphones E os dois tem 1 GB de RAM, então com relação a 1 GB de RAM, os dois são iguais Eles mudam mesmo com relação a câmera e o processador Eles tem capacidade para slot de cartão SIM, ou seja, você pode pôr uma memória nele Com cartão SD de 32 GB e eu já disse na tela do K10 que é de 5,3 polegadas, enquanto o do K8 é de 5 polegadas No kit deles vem o aparelho, a bateria, o fone de ouvido e o carregador de viagem, claro, além do manual Eles têm três cores, o índigo, o dourado e o branco São as cores vendidas aí, com exceção do K8, que só tem o índigo e o dourado A bateria do K10 é 2220, um pouquinho maior que a do K8, que é de 2045 Se você notar entre um e outro, vai ficar difícil na hora de você escolher qual é o melhor para você Aí vai ficar muito na questão do preço mesmo E aí eu vou trazer para você então a diferença de preço entre um e outro, segura aí O LGK10 está 662, é a versão TV, 430 TV, LGK10 Submarino 680, comprando pela internet, 680 na Americanas também Então essa é a faixa de preço, 660, 680 do LGK10 Vamos ver o LGK8, o LGK8 539, o preço mais barato, 568 não é fácil Submarino 584 e a Americanas 584 Então a diferença aí de 584 para 680, praticamente aí 100 reais de diferença Do K8 para o K10, é mais ou menos essa diferença que você vai encontrar ele por aí As diferenças a gente já apontou, o K10 tem uma tela um pouco maior Tem um processamento um pouco maior, uma bateria um pouco maior E uma câmera também melhor E o K8 perde em tudo isso para o K10 E por causa dessa diferença de 100 reais, aí fica a tua dúvida Entre um e outro, eu claro, iria de K10, não há a menor dúvida por causa de 100 reais Claro que o K10 vale mais a pena do que o K8 Beleza? Essa é a dica do Tecle para você que estava em dúvida entre o K8 e o K10 Eu acho que agora não tem mais, né? Fica do teu gosto, claro É uma decisão de cada um De ir até a loja, ir até o balcão, olhar o equipamento Ver qual que te agrada e aí decidir Um abraço para todos, indica o vídeo para os amigos E até o próximo E até o próximo